Todos os anos, assim que começa a operação verão, eles seguem para o litoral para trabalhar como salva-vidas. São de dois a três meses com dedicação total ao trabalho, longe das famílias, enfrentando ainda o desafio dos riscos da pandemia. É difícil trabalhar com máscara no sol, na chuva, e aqui a gente tem que trabalhar o dia inteiro, se cuidar, para fazer salvamento. Já fiz salvamento, na hora da entrada da água tirei a máscara, realizei o salvamento, saí para a areia, coloquei a máscara novamente. Sai ofegante do salvamento, tem que colocar novamente, para respirar é complicado, mas tivemos que nos cuidar e vamos manter até tudo isso passar. Aqui a gente trabalha com um uniforme um pouquinho mais arejado, vem trabalhar no sol, na chuva, além do serviço aqui tem o nosso horário de folga. Eu particularmente gosto muito de praia, gosto do mar, gosto de nadar, é algo que para mim é muito prazeroso, então para mim é muito gratificante vir fazer esse serviço. A família sempre fica orgulhosa, o pessoal sempre manda mensagem, entende, compreende que é o nosso trabalho e fica feliz. Os bombeiros que já trabalham nas cidades do litoral, como a Sargento Lenice, também tem sua rotina ainda mais intensa durante a temporada. Há 15 anos no Corpo de Bombeiros, ela trabalha há dois anos na unidade de Guaratuba. Aqui a gente tem o salvamento na água como prioridade, então fora da Operação Verão, nós temos até o toque diferenciado aqui da sirene para acionamento. Então quando dá dois toques, o pessoal já vem pronto para colocar shorts e entrar na água, sabe que é salvamento na água. Quando começa a Operação Verão, então muda bastante, porque daí a gente já não tem mais esse foco, porque como tem os guarda-vidas na água, para fazer esse tipo de salvamento, o quartel aqui fica mais como apoio aos PGVs e fazer as outras ocorrências, atender as outras ocorrências que continuam durante o ano todo, né, salvamento, salvamento em altura, no caso incêndio, seate, né, atendimento do acidente de trânsito, vários outros tipos de atendimentos que a gente vai fazendo durante a Operação Verão.